E aí, mano? Vai postar alguma coisa no YouTube amanhã? Fala, Arthur. Então, eu vou postar o review de um fone, mano. Não entra na minha cabeça fazer vídeo de fone, cara. Porra, não tem mais porra nenhuma pra você fazer? Pra você gravar? Tem que ser de fone? Mas, pô, irmão, os caras me mandaram o bagulho. Vai se fuder você, pô. Que porra é essa? Eu, hein? Teu canal tá uma merda mesmo. Vou tirar meu like lá, não vou mais ver teus vídeos. Tomar no cu, pô. Que porra é essa? Canal de merda? Nunca vi isso, pô. Um canal sobreviver só de vídeo de porra de fone de ouvido, pô. Irmão, primeiramente, vai se fuder você. Você tá falando palavrão nessa porra. Eu não gosto de ficar ouvindo palavrão. E segundo, que parte você não entendeu que eu tô quebrado? Eu não posso gastar nada até janeiro. Eu tô quebrado. Eu não tenho dinheiro. Eu preciso fazer vídeo de fone. O problema é seu que você tá quebrado, pô. O problema é seu que você tá quebrado. Eu não posso fazer nada, pô. O que você vai fazer em janeiro, o que você vai deixar de fazer, isso é um problema particular seu, cara. Só que o seu canal tá uma merda e acabou, pô. Tá uma merda e acabou. E todo mundo que eu conheço que te segue no Instagram, que te segue no Facebook, no Twitter. Aonde seja, irmão. Eu vou falar mal de você, pô. Eu vou falar mal de você. Se não gostou, vem fazendo a mão, pô. É lógico que tu não vai fazer nada. Tu é bandido, pô. Trafí. Lógico que você não precisa de dinheiro. Lógico que você não precisa fazer vídeo de fone. Eu preciso. Você quer que eu deleto o meu canal? Você quer que eu faça o quê? Eu ainda não entendi. Não preciso mesmo não, pô. Não preciso mesmo não, pô. Eu boto logo meus radinhos pra trabalhar, pô. Tem uma porrada de boca de fone mesmo. Dando droga pra caralho. Agora, se você tá se sentindo humilhado, você é um particular seu. Palhaçada, que porra é essa? Vai fazer videozinho de fone de ouvido, xing-ling? Tomar no cu, rapaz. Você tá ferrado na minha mão. Nem meu pai, quando me abandonou, me fez chorar, tá ligado? Você destruiu minha noite, cara. Você destruiu minha vida. Até gay, mano. Que porra é essa, rapaz? Eu, hein? O cara chora por causa de homem. Tá maluco, rapaz? Que porra é essa, rapaz? Até gay? Mano, se você não gostou, nós resolve na porrada. Mana, mana, parceiro. Mana, mana. Tô boladão, porra. Tô boladão já, parceiro. Papé reto. Cara, imagina só. A empresa vai, te manda um fone pra você fazer um teste. E ao invés de você gravar no estúdio, ao invés de você gravar num lugar bonito, você grava no meio da rua. Com esses problemas de exposição que fica saltando toda hora, depois o cara reclama que as pessoas não assistem os vídeos. Olá, amigo. Olá, amiga. Olá, cidadão. Olá, cidadã. O meu nome é Matheus Alves, dono do Young Wachtech. Seja bem-vindo para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre uma marca que eu nem sabia que existia. A Xaldo. É tipo uma Xiaomi do Dudu do Iedo. Mas diferente daqueles vídeos super massivos e cansativos sobre esses produtos, a gente tem uma parada muito insana aqui. Onde baixando o aplicativo do fone, você consegue gravar áudio com o microfone do fone em qualquer celular compatível com esse aplicativo. Spoiler. Qualquer um com Android 8 ou superior. E já já, eu vou mostrar pra vocês a potência desse microfone. Já em relação às linhas de design do produto, elas são super inspiradas nos AirPods da Apple. Entretanto, uma parada que finalmente essas empresas conseguiram fazer, que era copiar, mas copiar direito, é que a haste inferior não é uma haste muito comprida. Então ele acaba sendo do tamanho de um AirPods Pro, por exemplo. Bem pequenininho, com a saída de áudio lateral. Em relação à saída do som, pra a saída não ficar tão abafada, você tem um buraquinho aqui, você tem a saída lateral, e você tem esse buraquinho aqui. A bateria do danado é um ponto bem peculiar. Afinal, nessa case aqui, que suja na maior facilidade, só porque eu tô no meio da terra, aqui no meio do mato, você vai ter 500 mAh, e em cada parte do seu fone, você vai ter 35 mAh. Entretanto, olha o tamanho disso daqui. Cabia mais bateria. Cabia 50 mAh em cada um. Cara, indo num caminho completamente diferente daqueles fones intra-auriculares, o xaldo não arranca cera do seu ouvido. Não é aquela coisa nojenta. E como ele é super leve, o uso dele no dia a dia não vai ser super incômodo. Afinal, ele é leve, ele não entra dentro do seu tímpano, e ele não vai te machucar. Ah, baita fonezinho interessante. Já em relação ao áudio, por incrível que pareça, eu não achei nada demais. Entretanto, isso não é um problema. Afinal, tem o meu estilo próprio de fones de ouvido, que tem aquele grave bonito, aquele bass, aquele cancelamento de ruído, que você consegue conversar com o fone de ouvido na sua orelha. E aqui você não tem nada disso. E sempre que eu pegava fones que não tinha aquele grave forte, eu falava que o áudio dos fones era meio genérico. Entretanto, não é todo mundo da face da terra que gosta de grave. Então, se você está atrás de um fone com áudio flat e com bons agudos, esse daqui é o nome. O que é até meio estranho, já que é uma empresa muito recente, eu estava procurando na internet e ele só tem dois produtos lançados, que me faz estranhar, esse fone não ser uma porcaria. Ele vem com o cabo Type-C super branquinho, para você carregar a sua bateria, que suporta no máximo 5 volts. Bateria essa que dura uma média de 6 horas de reprodução contínua de música. Tudo isso acompanhando o clássico Bluetooth 5.0. Usando o aplicativo da Shaldo, você consegue controlar os atalhos do botão touch que fica aqui, podendo trocar para play e pausa, para a próxima música, ou para ativar o Google Assistant, sem contar opções para atualizar o software do seu aparelho. Eu mesmo já atualizei, ele veio na 4.0.1, eu botei a 4.0.2. E por último, só resta mostrar para vocês as funções de gravação de áudio, onde com o microfone do fone, você consegue transcrever as suas gravações de áudio. Funciona da seguinte forma, você consegue fazer as suas gravações do que você quiser, mas se você quiser usar a transcrição, infelizmente você só vai poder fazer isso em inglês. É o único idioma que o aplicativo suporta. Daí você fala e o aplicativo transcreve lá para você e bota o texto daquilo que você está falando. É bem útil. Você não sabe o meu nome, mas, infelizmente, eu não falo inglês. Mas eu estou tentando fazer o meu nome melhor. Ei, como você está? Isso é um teste de transcrição de novo. E bom, agora que vocês já viram a transcrição de áudio e a gravação, já viram como que funciona o microfone dele, se é bom, se é ruim, tudo de acordo com a sua opinião, eu vou mostrar para vocês como essa caixinha chegou na minha mão. E bom, jovens, um unboxing super rápido aqui. Esse é o nosso fone que demorou meio século para chegar. Muito bem embalado, inclusive. A gente tira esse durex aqui. E olha só a caixinha dele aqui minúscula. Esse daqui é o nosso Shelldo do Smart Buds. Estamos sofrendo para tentar abrir isso daqui. Ai, meu Deus. Eu achei que o fone ia cair aqui nesse concreto. Enfim, esse daqui é o manualzinho. Tem vários idiomas. Infelizmente, não tem o português, aparentemente. A gente tem esse outro manual aqui. E esse daqui é o nosso produto. Vamos ver o cabo de dados que vem. É um cabo de dados com saída Type-C. Esse é o nosso produto. Vamos abrir ele e ver como que ele vem. É um produto muito bonito, cara. Aqui é a portinha Type-C. Aqui provavelmente deve ser um LED. Vamos tirar ele aqui. Ele parece uma mistura de Airpods. Ele é pequeno. Não é tipo o Airpods 1, que era grandão. Interessante. Vamos ver se ele presta. E pois é, jovens. Assim ela chegou. E esse é o vídeo de hoje do nosso Shelldo. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil para você. E fui. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Eu vou SCOOCHOUCHOUCHUCHOUCHOUCHOUCHIES.